Sabe, Léo, Deus te livrou daquele acidente porque Ele quer te ver dentro do peito dEle, meu irmão. Foi pra isso que Deus te trouxe aqui. Chega de morar em outros lugares. A Igreja Católica de Pau Brasil se encontra convocada para morar dentro do peito do Nosso Senhor. Dentro do peito de Nosso Senhor Jesus Cristo, levante seus braços nessa hora. Quem quer morar no peito de Jesus? Diga assim, eu quero Jesus. Diga assim, me deixa entrar, Senhor, na prece do Teu peito e Te conhecer por dentro. Irmãos, não é só com palavras, é conhecer por Deus.